Sociedade Civil Rússia sobre a Presidenta da República, Francisco Guterres Lolo, atuventa a alteração à Lei Fundo Petrolífero, tamba a garantia do investimento de dívida privada na Bema Calo Rússia e a Empresa Pública Timor-Gep. Lei Rússia Conferência e a Imprensa na Belaúria Salão Encontro for uma organização não-governamental Timor-Leste que colide-lhe. Sociedade Civil Siratou-se na preocupação com a alteração à Lei Fundo Petrolífero. Na Beparlamento Nacional aprova a ONU, não entrega a ONU para a Presidenta da República. Francisco Guterres Lolo foi na Lai Schnee. Sociedade Civil considera artigos a Núria Senleima quando a proposta de alteração à Lei Fundo Petrolífero, não permite o Fundo Petrolífero para a atividade petrolíferas e a NBC prejudica a sustentabilidade do Fundo Petrolífero, tamba o investimento no Bema Calo Rússia e a Empresa Pública, a Nessantimor-Gep, se ela garantia a reembolsa no retorno do Fundo Petrolífero. Tamba nesse Rússia o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, houve a alteração à Lei Né. No Né, Bé, ele lhe rica para o Parlamento Nacional houve a discussão com a Lei Né. No Né, Bé, ele lhe rica para o povo no Estado Timor-Leste, no Vitória, e no Né, Bé, mas no Timor-Leste, reta na ONU, na fronteira Tassi, por que completa a soberania Timor-Leste, lhe rica a fronteira definitivamente, para o governo da Austrália. No Né, Bé, mas se troca nota de ratificação, em 30 de agosto de 2019. Nessa Né, Bé, ele lhe rica para a submissão, se ele lhe rica para o Parlamento Nacional, não faz o público com a minha preocupação. Lhe rica a proposta de alteração à Lei Fundo Petrolífero, na Lei de Atividade Petrolífero. A minha preocupação à alteração à Né, lhe rica para o artigo 15, proposta de alteração à Lei Fundo Petrolífero, não permite o Fundo Petrolífero a usar a operação de petrolífero. A alteração à Né prejudica a sustentabilidade do Fundo Petrolífero, também o investimento, não deve marcar o dinheiro de vida privada, e a empresa pública, se ela garante o reembolso no retorno do Fundo Petrolífero. Investimento concentrado em setor petrolífero se prejudica no abandono do setor social e no econômico. Por razão, Né, ame a sociedade civil do Timor-Leste, o respeito russo da sua excelência, Presidente da República, a tua veta a proposta de alteração à Lei Fundo Petrolífero, não a Lei de Atividade Petrolífero. O esclarecimento, oito anos, o tempo urgência, o Parlamento Nacional, o suficiente a convencer a mim, a convencer o público, a tua apoio a cada investimento, a instrumento e o dano é importante. E também, a minha cara, o seu excelente Presidente da República, a minha mãe, a tua veta a proposta de alteração à Lei de Atividade Petrolífero, não a Lei Fundo Petrolífero, para ceder, para fila falha do Parlamento, discutir o que a lei falou. E a minha mãe, a minha mãe, o seu excelente Presidente da República, ele promulga a resolução, promulga ou a rica pública, resolução com a ratificação do Tratado de Fronteiras Marítimas. E isso é essencial. Alteração ser negrado, ele vai dar e depois. E isso tem que ter a situação ser negrado para enquadrar isso em ano, e isso também matam o povo. Se lá é, o Fundo Petrolífero, o Fundo Petrolífero, não tem nação nesse problema, o povo, não abandona o Fundo Petrolífero. Lei nº 5 para a quinta primeira alteração da Lei Fundo Petrolífero União, altera o nosso Parlamento Nacional e a loram Ruanulo Recintolo, Fulanzúlio e Tinangé, passam votos a favor Ratnulo, contra Ruanulo Recintolo, não abstençam ida. Na medida da União, rende do Presidente da República, a tua promulga ou veta a lei refera, torna a competência, na beprevisto, e a lei inã. Lolita Cabral, Batli Sarmento, Díamén.